Oi, preciosas, lindas e maravilhosas, bem-vindas a mais um vídeo, gente! Iniciando aqui esse vídeo com vocês, tomei um banho, gente, consegui lavar o meu cabelo, bati ali um secadorzinho e é isso, né? Nada melhor que um cabelinho lavado, gente. A perlinha está capotada, eu consegui tomar um banho, do jeitinho que eu deixei ela ali no berço, ela ficou dormindo e tá querendo acordar, acordou, aliás, mas pelo menos deu pra mim tomar meu banho, gente. E como eu falei pra vocês no último vídeo, né, no vídeo anterior, que eu iria iniciar um vídeo diferente aqui agora, né, que iria dar continuação em um vídeo diferente do qual eu nunca gravei aqui no canal. E, gente, tô super animada, super mesmo, porque vai ser uma noite especial aqui pra gente, viu? Deixa eu virar aqui a câmera, mostrar pra vocês a Ju, a Clarinha, a Perlinha, tá todo mundo aqui animado. Olha, Clarinha tá aqui com o Romeu, Romeuzinho tá aqui lambendo Clarinha, brincando. E aí, Clarinha, tá animada? Muito! Muito! Ai, eu já quero comer as coisas legais. Ah, vamos contar pras preciosas? Acho que elas já sabem também, né? Vamos comer o quê? Comida japonesa! Né, Júlia? A Júlia que não tá muito contente, porque, assim, a última vez que ela comeu, ela não gostou muito, né, Jô? Não gostei ou eu odiei? Ah, não gostou, né? Odiar é uma palavra muito forte, não gostou. Mas é que eu falei pra ela, gente, quando foi a minha vez, eu, na primeira vez, eu não gostei, eu cuspi, senti vontade de vomitar. Eu vomitei! É. Aí, quando eu comi de novo, eu amei, me apaixonei e amo até hoje. Então, vai que você come e goste, né, Jô? Sim. A neném tá aqui, olha só, tô recamando, tô recamando porque eu quero um colinho, gente. Eu quero um colinho. Ela vai querer um japinha. É, meu amor! Vou pegá-la um pouquinho pra acalmar ela. E aí, eu coloquei um macaquinho aqui, olha, que eu acho que lembra oriental, sei lá. Faz muito tempo que eu não uso esse macaquinho, gente. E eu tinha ele ali. Coloquei. A Júlia colocou esse lookzinho. Por quê? Porque eu falei pra ela, já que nós não vamos para o restaurante, eu queria levar elas no restaurante e tudo mais. Mas, gente, com o neném é muito complicado. Com o neném é complicado, a gente não vai ficar tão à vontade, não é a mesma coisa. Então, vamos comer em casa mesmo. E aí, eu falei, vamos, a gente se veste num lookzinho que a gente gosta. Júlia colocou esse que ela gosta. Clarinha colocou esse que ela gosta, né, filha? E aí, a gente vai se arrumar. Vamos passar uma make até, né, Jô? Sim. Passar uma makezinha, ficar, né, se sentir como se fosse passear mesmo. Pra gente descer e jantar. Chique! Não é? Isso, exatamente. Clarinha tá toda animada, gente. Separei aqui já algumas makez pra gente usar. E é isso. Vou passar aqui, gente, nada de reboco, assim, muito pesado não, né? Porque também não faz sentido. Mas, vamos usar pra ficar em casa mesmo e a gente vai se arrumar um pouquinho. Isso mesmo. Né, minha vida? Então, bora lá, Jú? Bora! Aproveitar que ela tá quietinha. Tá muito bom. Ai, fazia no bisolo, olha. Lindeza. Lindeza. A cor que eu uso, ó. Essa aqui é da Vult HD Nano. E a cor que eu uso é a V240. É isso. Eu gosto dela. Eu acho que a cobertura dela é muito boa. E eu tô sem primer. Preciso comprar primer. Aí, ó. Vou passar. Como eu falei, eu não vou passar muito. A Júlia já tá ali passando. Tô passando corretivo. Ele é dois em um. Ele é um contorno e um corretivo. Ih, gente, já está quase chegando. Nosso Japinha. Gabriel já chegou, tá? Achei que o Gabriel ia demorar mais pra chegar. Mas ele vai comer também. Mas ele já chegou. Então, gente. Ele vai comer com a gente. Porque ele também gosta. Ele ama também, né? Ele é isso aí. Ih, eu não vou passar muita coisa, não. Porque eu tô agoniada com o calor. Gente, agora eu só vou passar um pozinho mesmo. Pra fixar minha base. E um blush. Não vou carregar muito a minha pele, não. Como eu já tô de cílios, eu não passo delineado. Mas a Júlia já tá passando. Tá fazendo delineado. Aí, ó, pra mim assim tá ótimo. Aí eu gosto de fazer a sobrancelha. Que eu gosto de deixar ela mais escurinha. Aí eu uso essa paletinha aqui da Ruby Rose, né? Que ela é coringa. Acho que todo mundo tem essa paletinha. Se você ainda não tem a paletinha da Ruby Rose de sobrancelha, super recomendo. E aí aqui eu só contorno mesmo. Porque a minha sobrancelha, ó, ela é de micro. E aí eu só contorno mesmo. Já fiz mais delineado. E agora eu vou passar a máscara de cílios e um blush. Ó, gente. Eu vou passar essa máscara de cílios aqui, da Ruby Rose. A maioria das nossas maquiagens é Ruby Rose, né, mãe? A maioria. Porque eu acho que a Ruby Rose, ela é boa e barata, né? Nem tudo, assim. Tem algumas coisinhas que eu ainda não usei. Mas a maioria do que eu conheço eu gosto. Ó, também não fiz muito escura a sobrancelha. Deixa eu deixar ela mais clarinha. E aí, gente, agora é só um blush. A Julia tá passando máscara de cílios. Ó esse delineado, que lindo. Aí eu passo assim só pra dar uma corada. E eu também, só falta o blush. E o gloss, né, mãe? É, passar um vozinho, assim, muito simples. Olha como já dá uma... É, não mudou muita coisa. Eu já fiz bem básico mesmo. Esse gloss aqui é da Max Love. É um gloss da Max Love. E... Max Love Studio. Ele é assim, ó. Tá até acabando. Eu amo, gente. Eu amei ele. Eu comprei achando que não ia ser igual eu queria. E era exatamente como eu queria. Aí, ó, eu só passo. Pronto. Tá vendo que ele dá uma rosada? E um brilhinho, ó. Pronto. Passei o blush. E eu também vou passar o gloss. Ela deu chinelado na cara. Não, não. Ó, na câmera tá mais escuro. Duas deu chinelado a minha. E é isso, gente. Tá ótimo. Se eu fosse pra restaurante, acho que eu ia sim também. O que você acha, Julia? Acho que ia revocar mais? Acho que tá bom, né, ó. Eu acho que minha mãe iria revocar mais. Acho que é sobrancelha, né? Aham. Deixar mais escura. Eu gosto. Mas... Os cílios é bom porque, olha, eu não preciso fazer delineada. Eu agora vou procurar o pentinho, porque eu só dou uma penteadinha. Pronto. A Julia também passou o gloss. O pentinho. Dou uma penteada, gente, pra ele ficar mais arrumadinho. E pronto. Vamos ver se a Clarinha vai querer fazer alguma coisa. A Clarinha, às vezes, ela quer se maquiar e tem vezes que ela não quer. Ela vem toda animada. A Ju vai passar o que nela, Ju? Eu vou passar uma mascara. Um blush. Delineado. Um delineado. Ela quer delineado. Ela ama delineado. Vira assim, ó. Pra as boicciosas te verem. Isso. Eu vou olhar a neném, gente. Quanto a Julia arrumar ela... Ó, dei uma penteadinha aqui. Vou olhar a neném. Ó, que coisa mais linda. Faz bem fraquinho, tá, Ju? Deixa eu fazer muito puxado, não. Tá. Ó, que coisa mais linda. Ó, que coisa mais linda. Tá. Ó, que coisa mais linda. Tá. Ó, que coisa mais linda. Tchau. Minha make ficou assim. Olha a da Clarinha. Muito linda, meu amor. Agora a gente vai lá comer. E eu vou descer o celular. Gente, acabou de chegar. Ah, gente. Eu acho que eu exagerei, viu? Acho que eu exagerei, Júlia. Será? Eu pedi, gente, um tamanho família. Vieram duas caixas. Eu vou mostrar pra vocês. E olha só, gente. Uma. Um pacote, ele é geladinho. O outro pacote, ele tá quentinho. Então, esses aqui são os quentes. E esses aqui são os frios. Será que eu exagerei? Não sei. Vamos abrir. E vamos ver. Eu acho que não, gente. Porque o Gabriel também ama. E eu comprei pra gente comer pra matar a vontade, sabe? Por isso que eu já peguei o tamanho família. A Júlia tá me ajudando. Por isso que eu já peguei o tamanho família. Pra matar a vontade. Aqui, ó. Nossa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bora. Olha que delícia. Esse aqui é o temaki. Temaki, você gosta? Ufa. A Júlia gosta de temaki, pelo menos. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou desmaiar. De tanto comer. Gente, faz assim. Eu vou arrumar aqui. Deixar essa mesa bem bonita. O que foi, Romel? O Romel também quer. Deixar essa mesa bem bonita. Eu vou morrer. Minha cabeça explode. Não veio a hora de comer, né, filha? Gente, vamos arrumar aqui a mesa. Vamos arrumar aqui a mesa. E a gente come. Rainha é japonesa. Você é o quê, Clara? A rainha da japonesa. A rainha da japonesa, gente. É claro. Eu sou mais japonesa. Eu sou mais doce japonesa. A rainha da japonesa. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy. Let your head down. Come closer. Let me see. All your million faces And all your million mistakes You don't need to hide Tchã-tchã-tchã Tchã-tchã-tchã Gente, olha isso Deixei pra tirar a tampa juntinho com vocês também O que eu mais gosto é esse daqui Vocês acreditam que a Clara gosta dos cru, gente? Chamão e sushi Eu gosto desse Essa Clara é a melhor Olha isso, gente Que lindo que está E o cheiro gostoso E aí, Ju, tá gostando do cheiro, pelo menos? O cheiro é bom Ela tá ficando animadinha, gente O que eu nunca comi é esse daqui Você nunca comeu esse Esse daqui? Sério? Hot roll? E esse branco Ah, então você vai gostar do hot roll A Clarinha já comeu quase tudo daqui, né, Clarinha? Comi quase tudo Qual mais? Vamos abrir esse Olha Deve ser bom Isso aqui é pepino? É, saladinho de pepino É muito gostosa E é o somono, gente Eu vou chamar de pepinesse Ah, ela já chamou de pepinesse Não é o somono Japonês e pepinesse Ah, tá Entendi, tá bom Esse daqui, gente, ó São os temakis Vinha, eram cinco temaki Nossa Eu achei muito, né? Porque estamos em quatro Porém Eu vou comer tudo, né, então Quem quiser repetir Vai ter um pra repetir, né, filha? Sim É, o Gabriel já já tá aqui Por isso que eu falei que estamos em quatro, gente E daí eu vou chamar de salsicha Esse daqui é a sobremesa Vou chamar de salsicha Mas é uma banana, meu amor É banana empanada É a sobremesa, gente Banana empanada, tá? E aí, ó Falta abrir esse Hum Chimeji Camarão Eu nunca comi Chimeji Camarão E esse aqui é salmão Grelhado Não é o cru, Julia Esse aqui já é o grelhado Gente Pula o camarão Porque elas não gostam É, a Clarinha Aí, achamos uma coisa que ela não gosta Finalmente, né? Aplausos Agora, esse daqui, ó Batata Ai, eu tô te fazendo batata Esse aqui é o Não, é frango xadrez É Yakisoba E rolinho Veio pouco, né? Veio pouco? Veio pouco Eu vou comer uma mordida E já acaba Uma restradinha, ó Meu Deus do céu Vocês estão vendo o apetite da garota, né, Aline? Pra que pedir desse tamanho? Gente, o apetite aqui tá grande, ó É porque faz muito tempo que a gente tá com vontade, né? Não é, Clarinha? Não Tchau, 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 tchau É, eu e ela Aqui é mais, ó Você falou que tinha pouco aqui Tem mais aqui, tá, querida? E daí não é igual a gente Tá vendo? É assim, é rolinhos, ó Aqui, ó Isso aqui Aqui é de queijo Aí aqui é anel de cebola Aqui é lula empanada Gente, por favor Vamos começar pelo chão Vamos começar por onde você quiser A gente vai só ajeitar Pega aí o... Como é que é o nome? Pega os hashi Aqui tem shoyu E tem tare Posso colocar no shoyu aqui? Ó, esse tare Ele já é mais docinho Esse shoyu você já conhece, né? O shoyu Já E o tare Ele é mais adocicado Mas ele é muito gostoso Pra comer com sushi também Uhum Vou abrir aqui o shoyu Tá Eu vou botar aqui Eu vou pegar um frasquinho Pra gente colocar o shoyu É melhor Isso Isso E aí? Dá um sorrisão aqui Coisa linda Eu vou pegar um frasquinho 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 Eu fui chamar o Gabriel, já tava no quarto capotado, ele ficou cansado e não vai comer agora não, fiquei com dó de chamar ele. Eu já tinha chamado, né? Ele falou, mãe, eu já vou. Aí acabou dormindo e tá porque tá muito cansado, né? Então eu vou deixar pra ele, aqui vai sobrar, gente. Ah, isso aqui vai sobrar pra tarde da manhã, pro amor. Não, não, tá bom, não exagera. E aí, gente, vamos comer, sentar aqui com as meninas, aproveitar que a Perlinha tá ali quietinha. Veio o refri, tá? Veio esse refri aqui junto e o refri veio de brinde, o refri e a sobremesa, eles deram de brinde, então... Depois desse monte aqui, né? E é isso, vamos comer? Vamos! Gente, a Clarinha, então, já vai começar, ó. Olha como ela pega, que bonitinha. Pode, claro que pode. Você não vai molhar no shoyu? Nem no tare? Não. Molha, filha. Peraí, gente. Peguei, mãe. Pegou! A Júlia pegou ali um pedacinho de frango xadrez pra poder provar. Eu gosto. E aí? Hum, hum. Ah, a Clarinha, gente. Meu Deus, ela enfiou tudo na boca. Ela ama, gente. Ela ama. É bom. Essa é a Clarinha, gente. Eu só dou risada com ela. E ela não quis passar no shoyu, mas eu gosto de passar no shoyu. Gostou do franguinho? Ela já começou pelo franguinho básico, que é esse aqui, ó. Peguei uma colherzinha pra gente pegar. Aqui é a yakisoba, né? Que ela tá acostumada a comer também. E quer experimentar rolinho? Pega um rolinho desse, ó. É fritinho. Deixa ela começar, gente, pelos fritinhos. Queijo. 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 E você, filha, vai qual agora? Sushi. Sushi? Ah, esse era de chocolate, esse era sobremesa. Veio quatro. Tô ok. Já foi da sobremesa também. Gostoso, a Nutella. Veio esse, esrolinho de chocolate e a banana empanada. Eu vou... Deixa eu pegar aqui, gente. Do céu, eu já tô de olho no Temac. Olha, aqui tem coisa também. Ai, mãe, não sei falar. Esse daqui, gente, eu amo. É ceviche. Maravilhoso. Aqui também tem mais. E você, vai no qual agora, Ju? Eu tô sem palavras. Tá sem palavras, meu amor. Sushi. Sushi. Então vai nesse. Esse aí, ó. Pega esse aqui de pepino, que aí você não vai achar ruim. Eu vou pegar. Pega com palitinho. Gente, eu vou pegar desse daqui, olha. Tá bom. Pode pegar. E aí a Júlia vai provar o de pepino. Coloca, Ju, no... Coloca no molho soya, se você vai gostar. Pra dar um saborzinho. Isso. Ó, já conseguiu pegar. Já conseguiu pegar. O que que tem em volta? É pepino e alga. E arroz. Não tem nada cru aí. Tá tudo... Agora eu vou passar do churro. É. Olha, olha, gente. Olha, gente. Dá até gosto ver a Clarinha comendo. E você, Ju? O gostinho já melhorou, assim, né? Porque da outra vez você até cuspiu. Mas você viu que não tem nada cru? O que tá crocante é o pepino. Tem algo crocante, né? O arroz. Tem um gostinho diferente. É, o arroz tá gostoso. Tá sem sal. O arroz... É? Então você não gostou do shoyu. Aí, já que você achou que é muito salgado o shoyu, você passa no tareco, ele é mais adocicado. Eu falei que o arroz tá sem sal. Ah, tá. Entendi. Salgado. Agora eu vou comer esse daqui. Vai comer esse? Só toda essa parte, gente. É, ela só gosta do cru, gente. A Clarinha. Ju, você pode provar agora uma saladinha. Essa saladinha de pepino. Ela é muito gostosa. É, pode ser daí. Passar aqui no shoyu. É frango, né? Esse daí, é, esse daí é de salmão. Aquela lá que é de pepino, que eu tinha falado. Mas come assim. E ela, ó, se acabando, gente. É frango? É franguinho? Eu pensei que era salmão. E aqui, ó. Hum, hum. Salmão. Salmão, né? Vou colocar aqui pra mim um pouquinho de franguinho xadrez. É? Tá gostoso, vida? Ai, meu Deus do céu. O que é isso aqui? O quê? Isso aqui é anel de cebola. Pega, anel de cebola normal. Isso aí não tem segredo. Esse você gosta. Eita, elas enfiam tudo na boca, olha. Gente. E você, vai querer qual agora, meu amor? Eu vou querer. Eu vou comer, gente, ó. Meu pouquinho de franguinho xadrez pra começar. Pepino. Vai querer pepino? Ali tem mais perto, ó. Pega mais pertinho pra você. O pepidez. O pepidez. Olha, gente. Gente, eu vou comer um franguinho xadrez pra começar. Hum. Tá bem temperadinho. Eu amo. E vem bastante pimentão. Então, o sabor do pimentão prevalece. E eu amo. Eu também vou comer o pepino. Hum. Elas tão comendo ali? Comendo pepino, meu amor. Vai colocar no tare. Ai. Hum. Gente, tá muito bom. É muita coisa, ó. Aham. Pra comer. Muita. Vamos comer devagar. Se eu exagerei da próxima vez, eu não peço mais. Não. Mas. Pede sim. Pede sim. Por favor. Eu acho que eu comecei a gostar. Depois eu mostro pra vocês. Você vai começar a gostar? Aí sim. Eu só não quero ir pra mais sair, ó. Ela não quer ir no peixe cru, não tem problema. Não precisa. Por isso que eu já pedi o tamanho família. Porque vende tudo um pouco. Eu vou pegar esse daqui agora. Entendeu? Sim. Vende tudo um pouco aqui. Então dá pra provar e saber o que gosta, o que não gosta. Colocar vocês ali no tripé. Acho que vai sobrar um pouco de gato. Tchau. 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 Gente, veio um hot roll Que veio maionese A Clarinha comeu e não gostou E eu gostei E a Júlia já gostou Nunca vi, gente, hot roll com maionese Mas esse tinha, ela falou que tinha gosto de maionese Gente, eu gostei muito desse rosinha aqui Esse rosinha é salmão Ela gostou muito, ela falou E é isso, gente, vamos continuar comendo aqui Eu tô nos tradicionais É, a Júlia tá mais levinha, né? Com muita fome ainda ou já tá enchendo? Tô com muita fome E você, Jú? Tá enchendo? Eu ainda não comi quase nada, comi só uns franguinhos E belisquei ali Mas ainda não comi, eu tô louca pra comer o temaki Tá muito saboroso Mesa vazia, gente Pois é Já se foi o disco voador Pegamos uma bandeja Separamos pro biel E aí deixei ele na geladeira Pra não estragar o dele Mas foi quase tudo Eu queria comer mais Foi quase tudo Clarinha queria mais Nos acabamos de comer Assim, eu gostei de alguns Mas também não gostei de outros Eu gostei do sushi É, o sushi você comeu Que é o filezinho, né? O salmão Ela ainda comeu, gente Aí eu também comi Que tinha pepino? Isso, tinha pepino dentro Ali era sashimi Sashimi Eu acho que é sashimi Sushi também Sushi é o filezinho Eu vi ela comendo com Com Chai Qual o seu nome, mãe? Shoyu 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 Eu também não gostei do temaki Não gostou do temaki? Não E eu falei que eu gostava No começo do vídeo É Mas acho que você gosta do de salmão Eu também comi aquele lá de frango Qual? Frango xadrez? Isso Frango xadrez Comi também a tortinha Ela gostou, gente Quase todos Eu também não comi aquele negócio Que parecia uma minhão Que era tudo marrom É o shimeji A Clarinha falou que era borrachuda É que é cogumelo Ele é meio borrachudo E esse cogumelo? É, ele é shimeji E é isso? Sobrou o shimeji também Eu guardei pro Biel Guardei dois temaki pro Biel Guardei salmão Guardei várias coisas Salmão eu também comi E é isso Amanhã tem aula Sim Né, princesa? Já tomei o banho É, a Clarinha já tomou banho Gente, vamos finalizar o vídeo Vamos Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa muito seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Para vocês não perderem nenhum vídeo da minha mãe E comenta aqui embaixo Se vocês querem Gostam de vídeo assim Comendo coisas diferentes E o que vocês gostariam de ver A gente comendo de diferente Né, Clarinha? Se vocês querem escolher assim Uma pizza O que ela gosta Aham Aham Sei Então é isso Um super, hiper, mega beijo Fiquem com Deus E o Romeu ali, ó No pé da Júlia Um super, hiper, mega beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau